A gente entende que são importantes nesse processo três pontos. Primeiro, um propósito, um propósito alinhado. Nós somos uma franqueadora e como franqueadora nós temos 300 franqueados, com 760 lojas. Então, a gente tem que ter um propósito muito bem entendido e muito bem alinhado. Segundo, uma cadeia de processos também muito forte e muito bem definida. E disciplina para seguir essa cadeia de processos. E, por fim, pessoas. Então, a gente precisa ter times preparados, capacitados e também entendendo do começo ao fim todo o propósito e os processos e seguindo isso com disciplina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto